Um dia histórico para a Câmara do Recife. O presidente Romerinho Jatobá usou a tribuna para celebrar a primeira reunião plenária com intérpretes de Libras, o que vai permitir a pessoas surdas acompanhar os principais debates do Legislativo Municipal. Contar com o intérprete de Libras no plenário é o resultado que uniu muitos esforços. A Comissão Executiva, que sempre esteve sensível ao tema e buscou formas de viabilizar esta ação tão importante e inclusiva. Vereadoras e vereadores que colocaram seus mandatos a serviço da causa, apresentando projetos e discutindo ações. E esta é uma conquista coletiva. Tenho certeza que iniciativas assim inspiram mudanças de hábito e provocam lados positivos de mais empatia e solidariedade. Para quem é ouvinte, o gesto pode parecer apenas simbólico, mas para as pessoas que precisam, os recursos das Libras irá permitir o direito de fiscalizar o nosso trabalho, de pesquisar nas reuniões gravadas tudo aquilo que foi dito e votado a partir de hoje. Portanto, não estamos apenas assegurando o acesso ao presente, mas também a memória da Câmara Municipal do Recife, que será construída daqui para frente. O que importa é que nós que estamos à frente da Câmara, estamos tendo a sensibilidade de ouvir, de dialogar, de discutir e de colocar em prática as boas ações que são apresentadas. É importante dizer, vereador Ivan, que nós trabalhamos aqui incansavelmente para colocar um elevador que pudesse ter acessibilidade a todos os gabinetes. A gente tem um prédio histórico aqui, centenário, e durante todo esse tempo tivemos uma enorme dificuldade na acessibilidade. E nessa gestão nós conseguimos fazer uma reforma e trazer acessibilidade, vereadora Cida, para todos os gabinetes. Então esse é o nosso trabalho, a gente está lutando para a Câmara ser mais acessível, para a Câmara ficar mais próxima da comunidade, da população recifense, e são ações como essa que engrandecem esse poder legislativo.